E aí Pode vim vem meia aqui que eu vou matar tudo de doze agora Vou até tacar uma flecha aqui ó Vou cegar todo mundo Pode vim pode vim Ó de nada querido Quando quiser aí ó Quando quiser dispõe de nosso serviço aí mano Tamo junto Ah tá vindo brincadeira vou matar todo mundo Vamo 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 Cadê tu cadê tu Nossa jogaram o que aqui Tô aqui no comecinho na varanda Eita Morri Nossa tá todo mundo no varanda mano Eu vou pegar um aqui ó Não não É do time E aí Ai meu deus do céu Tem um ali vamo lá Fala no cara Que ele ouve Aperta o K e fala que ele ouve Vem, vem, vem Ele não vai te ouvir, seu miado Se não apertar o K Eu sei, mano, eu não tenho amigo Eu tô no Skype, mano No celular quer dizer, velho Você tá louco? Vai, põe a cabecinha aqui Que eu vou te dar só uma na boca Vai Vai Nossa, o moleque vão dar as costas E eu nem tô vendo aqui, mano Ah, não, tem um nego lá Eu vou botar esse moleque Vai, moleque Nossa, matou, matou GG Olha que tem mais um Ó, a Evelyn tá aqui na B Quem que tá te dando aqui, mim? Tem um cara na varanda ali, ó Vou matar ele daqui, ó Tem dois caras, tem dois caras na varanda Dois caras Mas Pode ir embora, pode ir embora Faça o bagelito aí Uh, cê viu Nossa, me entende, velho Ah, não deve ter mais ninguém aqui, né, velho Não, não, tem não Tá lá na A Então agora que eu vou matar ele Calma, mas tá bem no comecinho da... Bem na carinha aí, ó Uuuuuh Ah eu jogo demais de doze Isso é louco Agora que nós estamos no pique do macaco louco Pique do giraeca Vou até dropar bomba aqui Pega esse não Dropa um HE aí pra eles Sabia não Eu to indo beber sozinho Eu sou muito líder louco Tô regulando o mouse Tem vários regulados Nossa os caras vão vindo nas minhas costas Que eu não to nem vendo mais Vamos pro Fion Meu nome é Jackson Quando aperto o O Vira o playboyzão Nossa que bosta Nossa você é filmador hein parceiro Comigo Se tem alguém vem aqui nós estamos ferrados Eu to aqui no escuro baixo Eu to aqui no escuro baixo Tô indo voltando Fique tranquilo Vem com o pai Vem com o pai É tu que ta de AK aqui? Bora então Tem um cara aqui Nossa padeceu Passei reto Você é louco Passei reto tio O cara vai botar a cara aqui Ó Ó Ó Reflegindo a morte aí Dá uma ligada Põe a cara Põe a cara Põe a cara Nossa os caras vão vir em costas Que eu to muito Ai meu deus Que isso hein time Falei time Foi mal Foi mal time Nossa o cara matou de PT velho Nossa dois tiros Não um tiro só Tá bom Tá bom Nossa Muito boa Boa clã Boa clã Não desanima Não desanima Vambora que eu vou doze de novo E vou de novo ainda Vamo B Vamo B Eu vou B Cadê tu? Vamo B Vamo B Vamo B Vamo B aqui ó Bora 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 Não aquela aí Calculadora Calculadora Calcula Calcula Só pra ninguém ver que nós ta aqui Certo? Alguém fechou aí Eita Foi tu? Ai meu deus Mete o louco Vambora Ó Vou fechar aqui e vou entrar ó Ó Peraí que eu entrei Tem costas Tem costas Tem costas Tem costas Tem um cara ali ó Tem um cara aí Tem um cara aí Uuuuh Eu não acredito mano Quanto que eu dei Nossa eu dei dezesseis de dano nele Corre 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 pra cima Cadê tu? Cadê tu? Não Estão mortos já mano Vou ver que tu jogando Ali ó Faleceu Nossa dei Nossa os cara estão maluco de alto Nossa Olha matou outro Meu deus do céu Agora eu vou ter que ir de alb também É eu vou ter que ir Quer pro cê? Quer pro cê? Eu eu dropo aqui ó Eu tenho um SG aqui Quer? Cadê tu? Cadê tu? Cadê? Cadê Ney? Cadê Ney? Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Fica aqui ó Fica tranquilo Vambora então Ó aqui ó Piruleta Você viu essa piruleta aqui ó Nossa e essa SG aqui Você viu que louco? Azul assim ó Ih ó Quem que atirou aí meu deus do céu? Eu não vou ali não Eu não vou ali não Eu tô com a coladora de novo mano Ah deixa aí Sou ruim em matemática Ô meu deus do céu velho Vem muito dano no céu Boa 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 Tem um cara lá em cima cipa Pera aí que eu vou ver aqui na B Não tem ninguém aqui ó Não tem ninguém aqui ó Eita tem alguém em cima Onde? Na B? Lá na B Sempre tem né mano Sempre tem Ó Ixi não vou não porque o cara tá de alpe velho Isso é louco Tá mesmo Tá bem na cara Ó eu vou fazer o que? Vou ajudar o cara da varanda ali a entrar Entrou? Beleza Nois Entrou na varanda? Ufa moleque Ai matou velho Ai meu deus Ai matei que delícia Nossa mano como que o cara não mata desse jeito? Pô só tá eu vivo não né? Ah só tem um vivo mano Cadê o cara? Você viu onde aqui tá? Não Não Ó ele tá bem no cantinho da varanda Bem no cantinho da varanda Ah eu vou plantar aqui então Não Isso planta bem Ele tá de alto Tá escuro cuidado Uhum Ai meu deus ele tá Tá lá tá lá tá lá Tá escuro Nossa você é louco Dá a cara aí não Dá a cara aí não Eu sei filho Jogo CS ontem não Comecei a jogar CS ontem não Dá a cara aí não Vai pra A véi Vai pra A Vai pra A Vai pra A Não dá a cara aí não mano Ele tá mirado Tá mirado Calma 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 Deixa ele desarmar 3 Vai até a semana Desarmar desarmar Boa moleque É nois molequezinho Vou até pegar a AWP aqui ó Já era Peguei AWP GG Hum Fique tranquilo GGWP Fique tranquilo Você não falou que eu vou matar todo mundo ali no meio agora Pior que mata a mim Isso daí cara Uuuu E a moleque Ó moleque Pô vamos na fundo aqui ó Vamos ver se tem alguma coisa Aonde aonde Nossa abri o menu de novo véi Cê é louco Fundo 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 Bora bora Cê já entrou Ainda não Acabei de entrar Tem ninguém Tá ali tá ali Vambora Entra a Bunker aqui ó Isso aí moleque Eita pra ele Ai Fica a mãe Quem flechou Quem flechou Então ó ó Eu mato, eu mato, se ele botar a cara, eu mato. Altar ali no bomb também tá. Altar não, ali no bomb eu pego. Calma aí, calma aí. Taca smoke aí, ó. Taca smoke. Foi errado, né? Eu acho que foi errado, mano. Nem mirei essa smoke, velho. Só peguei... Ó, o cara até morreu ali. Nossa, eu vou levar um tiro agora, velho. Ai, meu Deus do céu, eu vou ficar mirando... Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Onde é que tá? Onde é que tá? Varanda? Varanda. Ui, meu Deus do céu. Não, isso, isso. Não vou botar a cara não, ó. Tem um fundo. Ai, meu Deus do céu. Pega a varanda aí, irmão. O cara tá aqui, não tá? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Quanto cara, velho. Tinha uns 10 caras ali, velho. Nossa, mano. Nossa, que susto, velho. Pô, você mentira. Eu tava esperando um, velho. Veio cinco, mano. Ai, meu Deus do céu. Onde é que tu tá? Tô aqui, ó. Bem na caixinha aqui em cima, ó. Na... Que caixinha? Na? Vai pra fundo. Nossa, o cara conseguiu morrer no meio, velho. Vai pra fundo daqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sei, tio. Tô vendo, cara. Eu vou olhar meio aqui, ó. Não, vem comigo aqui, mano. Nossa, do céu. Não confio nesse time aqui, não. Nós vamos morrer tudo, velho. Eu tô ligado. Tô sentindo que nós vamos morrer tudo. Alguém olha lá atrás aí, mano. Não, eu tô invadindo geral. Brawl. Os cara vão mudar as costas, papo. Tem um cara de arco na base do CT. Vou ficar meio lá atrás aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vocês me avisem aí, onde é que tá, hein? Que eu tô fundo aqui, ó. Tá aqui na varanda, filho. Eita. Tá aqui na varanda, filho. Eu morri tão ruim, velho. Mano, eu tô muito ruim nesse processo, velho. É, mano. Nossa, tá todo mundo na varanda, velho. Ó, tem um cara que tá de... Ai, meu Deus. Pegou, pegou. Ah, pelo cara vivo. Ah, mano. Não deu tempo. Ó, de novo, mano. Tinha cinco cara vivo, mano. Tão tudo Skype também, Spar. Será que eu consigo acertar alguém aqui de 12 no meio, mano? Se inscreve lá no canal do Wilson aí, ó. DJ Wagner. Põe lá, DJ Wagner, BR-153. É nóis. BR-153. Ai, tomei. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis, é nóis.